Por favor, amigo e amiga, inscreva-se em meu canal e compartilhe o vídeo, o Twitter, o blog e deixe seu comentário. Vamos à matéria de hoje. Globo, PSDB, Lava Jato e Bolsonaro conspiram criminosamente contra Petrobras. A nossa mídia, principalmente a Globo, fez, sem êxito, na década de 90, campanha pela privatização da Petrobras no governo de FHC. Foi no governo de Lula, em 2006, que a Petrobras desenvolveu tecnologia inédita no mundo, permitindo, assim, a descoberta do pré-sal. A Petrobras, pelo feito, ganhou, da OTC, a maior autoridade mundial do setor petróleo, pela terceira vez, o Oscar da indústria do petróleo. A Globo boicotou a premiação. A mídia, principalmente a Globo, boicotou a premiação da Petrobras. Veja o vídeo com Paulo Betti, que mostra por que o petróleo tem que ser nosso. Em 2015, em editorial, destilando ódio contra a Petrobras, a Globo em editorial, abre aspas, o pré-sal pode ser patrimônio inútil, fecha aspas. A partir de uma ampla discussão com partidos políticos, centrais, sindicais, movimentos sociais, Lula aprovou no Congresso Nacional a Lei de Partilha, 12.351, de 2010. Essa lei revolucionou o setor petróleo no Brasil. Por essa lei, a Petrobras seria operadora de todos os campos do pré-sal. Nos leilões, a Petrobras teria 30%, no mínimo, de cada campo. E 75% dos royalties do petróleo iriam para a educação e 25% para a saúde. E também aprovou nessa lei o conteúdo local, garantindo que a maior parte dos equipamentos, principalmente a construção de navios e plataformas, seriam no Brasil. Lula entra, sim, para a história como autor da Lei dos 75% do royalties do pré-sal para a educação. Aliados da Globo na privatização da Petrobras, os tucanos, através do então candidato à presidência, derrotado em 2009, José Serra, prometia favores à petroleira americana Chevron em prejuízo da Petrobras. Quem denunciou Serra foi o Wikileaks. Mas de nada adiantou a denúncia, pois com a derrubada da presidente Dilma, em 2016, Serra, enfim, conseguiu aprovar no Congresso a Lei 4567-16, exatamente com aquilo que prometera a Chevron. A Lava Jato também, junto com a mídia, principalmente a Globo, em nome do combate à corrupção, passou cinco anos diariamente tentando desmoralizar a Petrobras com a finalidade única de facilitar sua entrega. Veja o vídeo que mostra como a Lava Jato destruiu a economia nacional em poucos meses. Foi também a Lava Jato que destruiu a indústria naval brasileira. A lei de partilha de Lula, caso fosse mantida, garantiria, pelos próximos 50 anos, 75% do REUIT, do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. São trilhões de reais do petróleo em política social. Bolsonaro, quando deputado, falou em fuzilar a FHC por privatizar nossas estatais e entregar nosso petróleo. E hoje, presidente, Bolsonaro anuncia a venda da BR de metade das refinarias da Petrobras e a entrega da seção onerosa do pré-sal, que possui mais de 15 bilhões de barris de petróleo. Rio de Janeiro, 1º de junho de 2019. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.